Oi gente, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é dia de pescaria, tá? E eu vou mostrar para vocês onde a gente está e onde a gente vai tentar pegar a piaba. É aqui no interior, fica depois do olho d'água, chamado braz, tá? E eu vou mostrar tudinho para vocês. Eu vou tentar passar aqui. Olha aí, gente, ó. Viu? Eu vou aqui pela beirada aqui para me chegar até onde eles estão para a gente ver se consegue pegar um peixe, tá bom? É muito difícil andar aqui, gente. Porque é muita lama, tá? Muita lama mesmo. Não sei se vocês estão... Ai, se vocês estão vendo. Espera aí. Eu vou ver se eu consigo chegar até lá, mas é muito difícil. Porque... Porque tem muita lama mesmo, gente. Eu acho que eu não vou conseguir chegar até lá, mas eu vou tentar. Então, gente, eu não consegui ir até lá porque é muito liso. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Olha isso aqui, gente. Está deslizando muito mesmo. De verdade, eu estou aqui segurando no arame, tá? Para conseguir me equilibrar. Então, eu vou voltar para o raso e vou esperar o pessoal voltar com alguma piaba. Aí eu mostro para vocês, tá? Meu Deus, tatalão! Ai! Eu ia cair aqui, ó. É muita lama, gente. Lama de uma piaba. Gente, eu não consegui eu pegar nenhuma piaba. Olha isso. Que tristeza! Agora eu vou filmar para vocês o caminho da volta, tá? A volta da pescaria. Aqui também está um pouco liso. Porque é água que escorre para o riacho ali, né? Que eu mostrei para vocês. Nossa pescaria não deu em nada. Não, gente. A gente está voltando aqui da pescaria. Vou mostrar alguma coisa para vocês. Olha essa entrada aqui. E ali é de onde a gente veio, tá? Agora a gente vai sair, vai para casa, né? Aí eu vou mostrar as coisas para você no caminho. Eu cansei. Cansou? Pegou muito peixe? Bom, gente. Hoje é um dia chuvoso aqui no interior. Só que o sol já abriu o olho. Vou mostrar aqui para vocês. Ele estava um pouco abafado, né? Por conta das plantas. Aqui o sol já abriu o olho. Olha que lindo. Gente, só lembrando, tá? Que quem não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal, tá? E ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos que eu vou fazer. Muitas aventuras aí no interior e em outros lugares, tá bom? As viagens que eu vou fazer. Gente, eu vou deixar filmando aqui para vocês. Gente, esse bicho sai correndo atrás da gente. Gente, eu já estou chegando aqui na casa, tá? Na casa que a gente está passando aqui a tarde. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Mesmo de lanche eu vou mostrar para vocês. Já está chegando para vocês aqui a casa, tá? Ali é a casa que a gente está. É velha, mas a gente gosta dela, tá, gente? Para ali também, seguindo ali, tem cemitério, tem onde a minha avó é enterrada. E aqui é a casa velha dos meus avós que já morreram, que ficavam com os meus tios. E esse pé de joar aqui, né? E um poste aqui na frente, tá? Que ilumina a noite, já está a dizer. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.